Estamos aqui no Cristo Megano, em Garanhuns, onde tem aqui as sete chagas de Cristo, né? Aqui é onde o rei vai julgar Jesus, o rei não sei como é o nome dele. Daqui eles levam, aqui tem ali esse bagulho que parece uma piscina, que eu não sei o que é. Vamos embora.